Olá a todos, sejam todos bem-vindos à Sala de Direitos Fundamentais. Esse momento vai ser o momento que a gente vai estar aqui socializando nossos projetos, as ações da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais, e um momento também de escuta e de partilha. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Queria convidar a promotora doutora Bianca Mota de Moraes para compor a mesa, que vai presidir nossos trabalhos agora pela manhã. Muito bom dia, colegas, convidados, convidadas. É uma alegria estarmos aqui reunidos nesse congresso, na Sala da Comissão de Direitos Fundamentais. Hoje certamente teremos um dia bastante proveitoso. Eu gostaria de convidar então aqui para a mesa os meus colegas, queridos integrantes aqui dos GTs, da CDDF, Eduardo Ferreira Valério, Ministério Público de São Paulo, Priscila Matzenbach, do Ministério Público de Rondônia, Nilce Cunha Rodrigues, Ministério Público Federal, atuante no Ceará, e o Eduardo Cambi, do Ministério Público do Paraná. Ele está a caminho, né? Está a caminho. Então eu vou passar direto aqui a palavra para o Eduardo, para a gente começar aqui os nossos debates. Ele que atua na temática da pessoa com situação de rua. Bom dia aos colegas e às colegas. Bom dia a todos e a todas, sim, que a gente tem que avançar na linguagem que respeita os direitos das pessoas, nas suas particularidades e nas suas identidades. Queria dizer que, no momento de crise institucional que ameaça a democracia, o antídoto mais poderoso é mais democracia. Quanto mais ameaças ao Estado Democrático, as forças econômicas e os interesses nos imponham, mais nós temos que lutar por direitos e mais nós temos que lutar pela concretude dos direitos. Por isso, uma comissão de direitos fundamentais, que na verdade é uma comissão de direitos humanos, é preciso assumir o rótulo das coisas, uma comissão de direitos humanos, ela é indispensável exatamente neste momento histórico em que um número cada vez mais crescente de brasileiros e brasileiras se vê excluídos do mercado e do próprio exercício da cidadania, do exercício dos seus direitos. E falar de exclusão social, e é uma base para nós, sobretudo na nossa abordagem do nosso grupo de pessoas em situação de rua, falar de exclusão social nos impõe compreender o conceito de exclusão social numa dimensão brasileira. Porque muitas vezes nós nos prevalecemos de autores estrangeiros e caímos em situações de verdadeira perplexidade. porque os autores, um autor alemão, por exemplo, um autor francês, um autor italiano, um europeu em geral, ele não consegue escrever sobre exclusão social da exclusão social brasileira. Ele não consegue entender o que seja exclusão social que nós, promotores de justiça, nas diversas áreas dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, manejamos no dia a dia. Por uma razão muito simples, porque no Brasil não houve estado de bem-estar social. Nós pulamos este capítulo na história das democracias ocidentais. Quando as grandes democracias ocidentais estavam construindo os seus estados de bem-estar social, viu, First State, e construindo instituições que garantiam esse mínimo existencial para a sua população, e isso é o pós-guerra, nós aqui no Brasil estávamos numa louca corrida por acumulação de capital, industrialização nos anos 50, e depois nos anos 60, atolamos numa ditadura militar de 21 anos. E quando despertamos dela, 21 anos depois, já encontramos o mundo numa nova ordem econômica contrária à do estado do bem-estar social. Já sob o império do consenso de Washington e já uma ordem econômica balizada pelo neoliberalismo, cujo sistema exatamente propunha o desmantelamento do estado do bem-estar social. E aí todos aqui, certamente, de alguma maneira, nos lembramos dos embates, por exemplo, de Margaret Thatcher e os sindicalistas na Inglaterra nos anos 80. Então vejam que coisa curiosa. Quando nós poderíamos ou deveríamos estar montando o nosso estado do bem-estar social, não o fizemos e nos prendemos a uma ditadura. E quando acordamos para isso, com a Constituição de 1988, foi exatamente no momento em que o mundo já não falava mais no estado do bem-estar social e, por isso, nós assistimos nesses anos às tensões cada vez mais crescentes na construção dos direitos. e o resultado disto é que uma instituição que foi encarregada de contribuir consistentemente na construção desse estado do bem-estar social, deste mínimo existencial, que é uma expressão controvertida, mas que ainda atende bem à nossa compreensão, pelo menos do ponto de vista conceitual, no momento em que essa instituição chamada Ministério Público, que se reconstitui a partir da Constituição de 1988 e recebe como mandato a construção do estado do bem-estar social, o mundo já não o quer mais, é a ordem econômica imposta no Brasil pelo balizamento do neoliberalismo, os interesses financeiros e o desinteresse na satisfação dos direitos sociais, cria este embate cujo resultado é a nossa sala com poucos e as outras salas lotadas. Nós enfrentando nas redes sociais críticas por conta de uma atuação em favor dos pobres, em favor das pessoas que necessitam dos mínimos previstos no artigo 6º, enquanto a nossa instituição, os nossos ministérios públicos acabam se preocupando muito mais em movimentos de lei e ordem, encarceramento, redução da maioridade penal, redução de garantias processuais penais, colegas criminais que atuam em verdadeiros estágios pré-becaria. Esse conflito que nós vivemos no Ministério Público precisa ser claramente colocado num congresso como esse de um órgão nacional de controle externo como o CNMP. Então eu queria iniciar esta fala convidando os colegas a nós pensarmos que exclusão social para nós brasileiros não é o conceito de exclusão social dos europeus. Para nós, exclusão social é a ausência dos mínimos direitos inerentes à condição humana, isto é, violação primária do princípio da dignidade da pessoa humana que é o princípio fundamental da nossa Constituição. Isto é, pessoas que não têm aquele mínimo dos direitos sociais previstos no artigo 6º e muitos do ponto de vista individual não têm aquele mínimo dos direitos fundamentais do artigo 5º. E se os colegas do MPT estiverem aqui, também os direitos sociais do artigo 7º. Este é o conceito de exclusão social. E se nós formos identificar na sociedade brasileira qual é o segmento mais excluído nesta perspectiva de não ter reconhecimento e defesa dos seus direitos fundamentais básicos, seguramente é a população em situação de rua. Alguém me disse certa vez num debate, não, não é não, é a população carcerária. Olha, esse é um debate horroroso, a gente dizer o que você prefere, ir para um presídio ou morar na rua? Essa é uma opção que não existe, mas do ponto de vista conceitual, se a gente tivesse que escolher, talvez nós dissessemos é menos pior a rua do que o presídio. No entanto, no presídio, o presidiário ainda mantém uns tantos direitos sociais que lhe são garantidos precariamente, sobretudo ainda a relação familiar. Na rua já não há mais isso. A pessoa em situação de rua, um contingente que hoje no Brasil não se consegue estimar porque o último censo é muito antigo, mas na cidade de São Paulo, apenas no município de São Paulo, são 16 mil pessoas, este enorme contingente de pessoas, a eles todos os direitos do artigo 6º são negados. Não há direito à moradia, não há direito à alimentação saudável, não há direito a lazer, não há direito a trabalho, não há direito à mobilidade, não há nenhum direito. E, por isso, o nosso grupo de trabalho da Comissão de Direitos Fundamentais, que tem foco na pessoa em situação de rua, no catador de material reciclável, no tráfico de pessoas, pessoas traficadas, e nas pessoas desaparecidas, que é o nosso GT5, embora tenha essa composição um tanto heterogênea, na questão específica da pessoa em situação de rua, nós temos tido um projeto que é de tentar dar aos ministérios públicos, aos nossos colegas dos ministérios públicos estaduais, a condição de atuar para garantia dos direitos que estão previstos na política nacional da pessoa em situação de rua. que é previsto no decreto 70 barra 53, a idade não me permite decorar nunca esse número, 70 barra 53 de 2009. O marco legal é bastante precário, é apenas um decreto presidencial que pode ser revogado a qualquer tempo, sem que ninguém vá para a rua protestar, até com o perdão da ironia, os maiores interessados já estão na rua e ninguém os percebe lá. Não há nenhum avanço nas movimentações parlamentares feitas para transformar essa política nacional em lei. Há exemplos das outras políticas nacionais de muitos dos setores que os colegas aqui presentes atuam, como do idoso, por exemplo. Então, a nossa política nacional da pessoa em situação de rua é um mero decreto, mas ele é muito bom, ele é muito completo e traz balizas e princípios e meios para a execução de políticas públicas municipais, eventualmente regionais, que garantam assistência a aquelas pessoas. Então, o nosso foco, o nosso propósito é de tentar garantir a estas pessoas a execução de políticas públicas previstas nesse decreto. Para isso, nós tivemos, no ano passado, acho que um dos propósitos dessa nossa conversa é dispor o trabalho de cada grupo, muito rapidamente nós tivemos uma experiência muito interessante no ano passado por ocasião da Copa do Mundo. havia uma preocupação crescente com atuações higienistas, até por imposição da FIFA, imaginávamos, para tirar a população em situação de rua dos centros urbanos, das 12 cidades-sedes, não especificamente por conta dos jogos, porque geralmente os estádios eram distantes, mas sobretudo por causa das tais fanfests, que eram aqueles eventos festivos que a FIFA promovia geralmente em lugares mais centrais das cidades. e nós conseguimos uma mobilização com promotores de justiça e procuradores da República das 12 cidades-sedes, fizemos algumas reuniões aqui em Brasília, produzimos um material, tendo sempre à frente desse trabalho o colega Paulo César Vicente de Lima, que é promotor de justiça em Belo Horizonte, Minas Gerais, coordena o Centro de Apoio de Mobilização Social do MP de Minas, e é seguramente a maior autoridade do Ministério Público brasileiro em população e situação de rua. Ele puxando isso, nós colaborando modestamente, fizemos um trabalho de mobilização desses colegas e conseguimos efetivamente, até onde a nossa avaliação chegou, um resultado bastante satisfatório, talvez em um ou outro caso mais isolado, talvez de Salvador, um pouco em Porto Alegre, mas no geral nós conseguimos poupar a população em situação de rua de qualquer tipo de ação higienista a partir da nossa atuação extrajudicial. Em todos os casos, nas 12 cidades-sedes não houve necessidade de atuação judicial. A partir dessa experiência razoavelmente bem exitosa, neste ano de 2015, nós avançamos no mesmo princípio, na mesma filosofia, agora para expandir essa mesma ideia para todas as outras capitais e cidades mais populosas onde haja um contingente expressivo de pessoas em situação de rua. e fizemos em junho deste ano aqui em Brasília um encontro na sede do CNMP com promotores de várias capitais, de vários estados, trabalhando essas questões referentes basicamente às competências de assistência social, saúde e habitação, habitação e moradia, e ainda ficou pendente, nós precisamos avançar nisso, na questão de trabalho e renda. Fizemos um encontro muito agradável na sede do Ministério Público com esses promotores, trazendo para as oficinas de trabalho técnicos do Ministério da Saúde, especificamente nas questões referentes à consultória na rua e atuação das equipes do Ministério da Saúde junto à população em situação de rua, e da assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, porque basicamente a maneira, o caminho jurídico de atuação na defesa dos direitos à população em situação de rua passa pela assistência social, passa pelos SUAS e pela LOAS. A partir deste evento, produziu-se um documento, que é da autoria do colega Paulo César, que deveria estar aqui presente, mas acabou nos delegando essa atribuição de representar o grupo, e que isso está se tornando uma cartilha, um guia de orientação e atuação dos promotores, já em fase, acho que de impressão, não é, André? Já em fase bem adiantada, dando o instrumental necessário para a atuação em defesa dessas pessoas. Enfim, o propósito do grupo é de nós darmos condições aos promotores dessas cidades de olharem este contingente populacional como o mais excluído dos excluídos. E é evidente que a gente não pode jamais abrir uma competição de exclusão. Todos são merecedores e cada vez mais titulares dos direitos que têm sido negados. A questão da população em situação de rua, ela se torna mais grave e isso nos impõe um dever que eu acho que é um verdadeiro desafio, que é de nós trabalharmos internamente no Ministério Público a própria rejeição que nós temos, aquilo que se chama da rejeição interna, assim como o racismo institucional, há também uma exclusão institucional, um sentimento de exclusão. E eu sempre uso esse exemplo, se alguém já ouviu, me perdoe, vai ouvir novamente. Em São Paulo, nós temos a sede do Ministério Público, bem no centro da cidade, do Largo São Francisco, atrás da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e há mais ou menos uns 300 metros dali, num outro prédio, o restaurante mantido pela nossa associação de classe, Associação Polo e do Ministério Público. E essa trajetória a pé que os promotores fazem diariamente para ir voltado ao almoço é feita por calçadas que são severamente ocupadas por pessoas em situação de rua. E como eu sou conhecido entre os colegas pela atuação nisso, em várias e várias ocasiões eu fui abordado por colegas que pediam uma providência e a providência em cada dez abordagens, dez zeros. Você não vai limpar essa gente daí, Valério? Você não vai tirar essa gente do nosso caminho? Então, se dentro da nossa própria instituição nós não conseguimos perceber que essas pessoas são titulares de direitos e que não há democracia que se sustente se pessoas são tratadas como de categorias inferiores, se nós fizermos ranking de gente e continuarmos classificando algumas pessoas como mais importantes do que outras, não há defesa de regime democrático que o Ministério possa fazer. O que significa nós falharmos na nossa razão de existir no nosso mandato constitucional recebido em 1988. Enfim, são algumas considerações muito superficiais a respeito disso. Lembrando aos colegas da importância de nós avançarmos num momento como esse em que os direitos estão sendo cada vez mais negados e que existe todo um trabalho de patrulhamento contra as pretensões de construção de direitos humanos exatamente para garantir mais e mais às pessoas os direitos sociais básicos previstos no artigo 6º. A história brasileira marca naquele 1988 um momento importante em que, contrariamente à tendência do mundo, nós conseguimos construir uma sociedade, uma constituição social e não liberal de direito. E, portanto, construí-la e torná-la realidade é um desafio que começa a partir de promotores como nós, modestamente, todos que estamos nesta sala, que nos comprometemos com os direitos fundamentais, com os direitos humanos e olhamos para as pessoas mais vulneráveis e nesse conceito de exclusão social daquelas pessoas a quem se nega o mínimo existencial, a condição mínima de dignidade, como o foco das nossas preocupações e, sobretudo, dos nossos sentimentos. E, dentro desse contingente populacional, as políticas vão se diferenciando e é preciso que nós avancemos numa atuação principalmente extrajudicial, valendo-nos dos instrumentos da tutela coletiva, da conversa, do promotor como agente político, articulador de políticas públicas. Essas políticas são quase todas municipais, então, é o promotor que se aproxima do gestor municipal na área da assistência social, da saúde, do trabalho e moradia, da habitação, do trabalho e renda, da habitação e moradia, para construir políticas específicas para esses segmentos. Por exemplo, na população em situação de rua de crianças, jovens e crianças, o promotor da infância e juventude vem avançando e muito seguramente as nossas cidades brasileiras hoje já apresentam um número muito menor do que há 20 anos de crianças nos cruzamentos. Mas esta população também está envelhecendo. A exemplo da pirâmide demográfica brasileira também entre a população e situação de rua já é significativo o contingente de idosos e que é um outro setor, um outro momento importante da nossa Comissão de Direitos Fundamentais que é o trabalho do idoso e sobre isso nós vamos ouvir a Priscila. Muito obrigado. Obrigado. Pois é, Valério. Na defesa da pessoa idosa nós também assim como as pessoas em situação de rua são vários os desafios e os desafios também passam pelo mesmo objetivo de ter o mínimo existencial e o estado de bem-estar social inclusive desde 1982 a ONU estabeleceu como objetivo principal para o envelhecimento para as pessoas idosas que esse envelhecimento ocorresse dentro do estado de bem-estar social um envelhecimento ativo infelizmente a nossa realidade mostra que embora já há tantos anos desde a década de 80 na verdade desde a década de 70 fala-se muito no envelhecimento não é falta de previsibilidade as ciências médicas alertaram várias vezes as academias quanto a temática do envelhecimento principalmente os países em desenvolvimento como o Brasil o que nós temos hoje como o Valério já colocou a nossa pirâmide ela está enlarguecendo nas bases diminuindo nas bases o número de nascimentos está cada vez menor e isso favorece o envelhecimento isso favorece que os números de pessoas idosas pessoas com 60 anos ou mais sejam grandes último levantamento de 2013 indicou que hoje nós temos 13% da população hoje não em 2013 13% da população era de pessoas idosas hoje esse número já aumentou significativamente e vem aumentando a cada ano e infelizmente nós não temos uma política sólida uma política necessária para trabalhar essas bases além disso nós ainda temos o preconceito inclusive dentro do Ministério Público é muito comum nós vemos frases pejorativas quanto aos colegas que já estão na ativa embora já pudessem ter se aposentado é comum vermos frases nesse sentido mas por que que não larga a cadeira por que que não deixa a vaga para os mais jovens no sentido de que o mais jovem seria mais produtivo ou seria até melhor é colocado inclusive um conceito nesse sentido o mais jovem vai produzir melhor do que um promotor que já está aí na classificação de pessoa idosa isso é um engano cultural é um paradigma que nós temos que encerrar porque a experiência das pessoas mais velhas ela é engrandecedora e essa problemática toda leva que o Ministério Público tenha que voltar os olhos para a pessoa idosa trabalhando uma política fomentando junto aos governos principalmente ao governo federal com a projeção que nós temos dos números de pessoas idosas a projeção do envelhecimento economicamente financeiramente nós temos números preocupantes hoje os nossos números previdenciários da nossa previdência social já assustam e com a projeção aí para 20 anos daqui a 20 anos nós teremos maior número de pessoas idosas do que crianças entre 5 e 17 anos vocês podem imaginar não precisa nem conhecer os números vocês podem imaginar como esse dado previdenciário por si só já pode ocasionar graves problemas sociais e nós temos hoje uma população jovem e idosa daqui a 20 anos esse número vai se inverter aumentando o número de pessoas idosas e o de pessoas muito jovens então falando também na parte produtiva na parte econômica do mercado de trabalho e sendo o nosso país ainda bastante dependente do setor primário de produção também do ponto de vista econômico se mostra bastante preocupante qual a mão de obra que estará disponível para fazer frente a esse mercado ainda tão primário no nosso país e do ponto de vista de bem-estar do ponto de vista de direitos fundamentais a falta por exemplo de estrutura arquitetônica de estrutura básica das nossas cidades inclusive das nossas casas também ocasionará um problema ainda maior no setor de saúde a pessoa idosa naturalmente ela depende mais dos serviços de saúde ela depende de uma atenção maior e as nossas cidades não estando preparadas para atender as necessidades das pessoas idosas também ocasionarão mais problemas de saúde hoje nós já temos estatística do ministério da saúde que o grande a causa maior do número de mortes de pessoas idosas é em decorrência de quedas a pessoa idosa já tem o físico mais fraquinho mais especial se sofre uma queda ele fatalmente terá que ser internado e é mais suscetível a infecções tem menos resistência a processos inflamatórios tem menos resistência a procedimentos cirúrgicos as quedas já são hoje o maior fator que leva pessoas idosas à morte e as quedas estão muito associadas à falta de estrutura arquitetônica estrutura urbanística própria para atender as necessidades dessas pessoas então também daqui 20 anos poderemos ter aí vários agravos da saúde e os custos decorrentes disso então é uma temática que realmente tem que preocupar o ministério público nós temos que voltar os olhos para isso e trabalhar principalmente a questão da cultura nós do ministério público nós promotores de justiça principalmente no nosso dia a dia estamos muito acostumados a trabalhar apenas a pessoa idosa em situação de risco enxergamos apenas aquele idoso que está sendo maltratado fisicamente por familiares ou por terceiros ou que que necessita ser institucionalizado né ser residente de uma ILPI enxergamos basicamente só essa pessoa idosa como sendo cliente digamos assim foco das ações ministeriais mas considerando todo esse contexto que eu disse que eu explanei precisamos olhar todos porque o país passa por envelhecimento acentuado e esse número crescerá e atingirá a todas as gerações independente da sua idade e deve ser preocupação do Ministério Público muito se fala em envelhecimento comparando como o Valério colocou no início realmente impossível comparar uma pessoa em situação de rua na Europa ou doutrinadores da Europa jamais vão conseguir entender a do Brasil em questão de envelhecimento também fala-se muito de envelhecimento na Europa a Europa passou realmente por um acentuado processo de envelhecimento também não é um episódio apenas dos países em desenvolvimento só que a diferença é que a Europa quando atingiu esse grau de envelhecimento já tinha um desenvolvimento econômico financeiro já tinha riquezas suficientes do país um sistema previdenciário sólido suficiente para atender essa demanda no Brasil nosso foco aqui especial não infelizmente nós estamos atravessando essa fase de envelhecimento populacional sem termos ainda um país devidamente estruturado econômica financeiramente e nem com um sistema previdenciário que dê guarida a essa situação o CNMP pela Comissão de Direitos Fundamentais atenta a essa situação criou o grupo de trabalho 9 da pessoa idosa e nesse grupo nós temos colocamos como duas metas principais a primeira meta é trabalhar as pessoas idosas que precisam ser institucionalizadas justamente pela premência porque tem que ser o foco principal de atuação porque essas pessoas estão a própria sorte sofrem violência física e violência financeira que hoje também é outro número já devido a nossa grave crise econômica que o Brasil atravessa nós vemos os números de violência financeira contra a pessoa idosa sendo acentuados também mas enfim temos a meta da questão das ILPIs das instituições de longa permanência para idosos que são poucas instituições públicas no país poucos estados brasileiros tem ILPIs e nós vemos isso com certa preocupação não porque achamos que o estado deva abraçar todas as frentes o terceiro setor é importante e eu particularmente reconheço como bastante útil mas nós precisamos ter uma certeza desse serviço e a outra meta a outra frente é justamente a conscientização dentro do Ministério Público para essa temática porque precisamos avançar precisamos trabalhar e é agora é agora porque esse processo de envelhecimento ele só está aumentando e infelizmente como eu disse nós não temos bases estruturantes suficientes e necessárias para dar guarida e para dar base para esse processo e falando de direitos fundamentais a pessoa idosa dentro do sentido de inter-relação de direitos fundamentais ela acaba sendo o cliente de todas as temáticas porque como o Valério disse nós temos pessoas idosas em situação de rua que também passa pelo processo de envelhecimento e aí os agravos de saúde e tudo mais se tornam ainda mais preocupantes o sistema previdenciário muitas vezes não chega para essas pessoas elas são invisíveis e também LGBT a mulher a questão das idosas institucionalizadas os últimos estudos indicaram que são as mulheres que são institucionalizadas até natural porque as estatísticas também demonstram que as mulheres vivem mais do que os homens então acabam sendo institucionalizadas e também as mulheres é que sofrem mais violência financeira os filhos netos acabam se aproveitando do benefício previdenciário ou assistencial que a idosa tem e fazem empréstimos consignados nos seus benefícios e se apropriam desse dinheiro então também na questão da violência doméstica nós temos a temática da pessoa idosa a sexualidade é natural também temos a questão LGBT dentro da pessoa idosa enfim todas as temáticas se interrelacionam e mais um motivo para que a gente foque mesmo a pessoa idosa até porque temos a proteção especial legal então eu passo a palavra para a Nilce agora que vai falar sobre tráfico de pessoas bom aqui o tema não vai faltar que é sempre ausência dos direitos fundamentais garantidos pelo Estado então a minha parte dessa fala do tráfico de pessoas é exatamente o reflexo da falta de política destinada a uma grande parcela da população brasileira que se vê marginalizada de todos os benefícios da evolução econômica de todas as conquistas que o Brasil conseguiu durante esses 50 anos mais ou menos então tráfico de pessoas nós podemos definir numa palavra bem curta ele é uma das grandes violações dos direitos humanos ele é causa e consequência da violação de direitos humanos por que que é causa porque exatamente quem é traficado todas as pesquisas indicam são pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade sobretudo econômica sobretudo por falta das políticas públicas não chegar a essas pessoas a falta de um trabalho com os direitos trabalhistas assegurados são relações de trabalhos precárias são relações familiares rompidas ou estremecidas sempre uma relação de vulnerabilidade que essa pessoa se encontra e ela se torna uma presa fácil normalmente para quadrilhas organizadas de exploração de pessoas não significa que as pessoas só possam ser traficadas ou só sejam traficadas por quadrilhas às vezes são familiares são pessoas muito próximas é a irmã que leva a irmã para a Europa para um país estrangeiro quando falamos do tráfico internacional sem esquecer que o Brasil é tem um índice muito grande de tráfico interno também especialmente para trabalho doméstico exploração sexual sobretudo de meninas então traficar trazer uma garota de uma cidade ou de um município para outro para explorar no trabalho doméstico isso é uma cultura brasileira que ainda não foi rompida ainda existe meninas que são trazidas com o pretexto de que vai ajudar a estudar vai botar para estudar vai botar é considerada da família considerada da família ela não é da família senão não seria considerada seria família mas não é então quando se percebe que o maior índice de pessoas traficadas no mundo é de mulher de meninas e para exploração sexual chegando a um índice de mais de 70% das pessoas traficadas e isso nós temos que ter a percepção que essas pesquisas elas mostram aquilo que é notificado e o tráfico ele é um dos crimes mais invisível que existe mais difícil de investigar porque normalmente as vítimas costumam não se identificar como vítimas por uma série de razões ela pode achar que aquela pessoa que levou para aquele país ou para aquela outra cidade é apenas um amigo que ajudou ela a fazer aquela migração pagando a passagem ajudando e que acha até normal que cobre o custo de uma forma bem elevada de juros porque acha normal é um amigo eu tenho que pagar e outros motivos são a violência o medo as pressões as represálias que os exploradores praticam contra a própria vítima e contra a sua família elas têm medo de denunciar quando elas se reconhecem como vítima ainda têm medo de denunciar então é um trabalho muito difícil nós precisamos nos conscientizarmos nós do Ministério Público precisamos estar presente nessa luta seja construindo ajudando a construir políticas públicas ajudando a conscientização porque há uma desinformação ainda muito grande a sociedade brasileira ela não percebe ainda que existe o tráfico ou não acredita e quando acredita ela sempre acha que aquela moça aquela mulher que viajou e que caiu numa rede de exploração quando normalmente o grande número é para a prostituição que ela foi sabendo então ela merece aquilo que ela está passando porque ela era prostituta e foi exercer a prostituição lá fora é uma 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 um equívoco muito grande que a própria lei o próprio código penal faz essa confusão de confundir o tráfico com a prostituição só prevendo a figura do tráfico para a exploração sexual para fins de prostituição é um equívoco muito grande porque todos sabemos que a prostituição não é crime no Brasil e a pessoa que decide entrar no mercado do sexo uma pessoa adulta que decide entrar no mercado do sexo é uma opção e ninguém pode censurá-la por isso o que há que censurar é a exploração da pessoa então quando o código prevê essa forma misturando tráfico com prostituição ele causa um grande prejuízo para a população que vive no mercado do sexo que explora que vende os serviços sexuais porque temos que admitir que é um trabalho não é um trabalho reconhecido pela lei mas é um trabalho que a pessoa exerce de fato e que é o meio de vida ela sendo independente ela faz a sua jornada ela faz os seus programas ela decide os clientes que ela quer aceitar que é muito diferente da exploração da pessoa que foi traficada de estar sendo explorada ela não tem opção de escolher ela não pode se recusar a aceitar os clientes que aquele explorador determina ela é obrigada a usar drogas a se drogar a beber bebidas alcoólicas para ajudar o consumo da casa então é uma exploração que causa uma indignidade tremenda porque reduz a pessoa a um objeto as pessoas traficadas elas chegam a um ponto de ser considerado uma coisa que tem um preço no mercado por isso que se considera que ele é uma das formas mais graves de violação de direitos humanos no tráfico as pessoas historicamente existiu e ele não não deixou de existir embora seja proibido em todo o mundo ele existe porque tem um mercado para isso então se o tráfico se a exploração de pessoas é proibido em todo o mundo não era para haver ninguém sendo vendido e comprado e as pessoas são vendidas diariamente no mundo inteiro pessoas são compradas e são vendidas como mercadoria no mercado globalizado desumanizado que essa pessoa é explorada até a exaustão até como diz um traficante ela é explorada até morrer ou enlouquecer por isso para o traficante de pessoas é muito mais vantajoso traficar e explorar uma pessoa do que vender traficar drogas ou arma porque só vende uma vez a pessoa ele vende quantas vezes ela suportar é um crime globalizado que não respeita fronteiras por isso precisa haver cooperação internacional precisa haver cooperação policial internacional precisa haver integração interna nós temos que trabalhar compartilhando informações socializando as pesquisas trazendo trazendo informação é a melhor forma de se trabalhar nessa temática é na prevenção porque a política e o protocolo de palermo prevê três eixos que é a repressão a punição dos traficantes dos autores a a a o acolhimento a vítima e quando você tem que começar pela prevenção porque se você consegue evitar que uma pessoa não caia numa rede de exploração já valeu o trabalho é muito melhor você prevenir do que você depois correr atrás para responsabilizar o criminoso ou acolher essa vítima que ela vem quando ela é resgatada quando ela consegue fugir de uma armadilha dessa ela traz traumas devastadores devastadores que na maioria das vezes não consegue não consegue superar então meus amigos o tráfico ele existe ele está aqui no Brasil ele está em todo lugar as pesquisas da ONU a última pesquisa de 2014 aponta 157 países de origem 124 países de recepção o Brasil é país de origem é país de destino e é país de trânsito e nós temos hoje um índice muito grande de pessoas traficadas para exploração do trabalho no Brasil essas manchetes que saíram na questão de São Paulo nas confecções temos a questão nas fazendas na construção civil da exploração do trabalho mas tem também pessoas traficadas para exploração sexual que vem que trazem da Coreia que vem da Bolívia que vem do Peru que vem desses países mais que tem fronteira com o Brasil tem um índice muito grande aí vocês podem perguntar sim mas quantas pessoas são traficadas ou foram traficadas no Brasil a última pesquisa o relatório da Secretaria Nacional de Justiça de 2000 com os dados de 2013 apontou cerca de 175 casos maior número 275 desculpe maior número vem de Minas e de São Paulo e nós temos que ter a precaução e o cuidado de refletir sobre isso porque essas pesquisas são feitas em cima de processos então se é um crime subnotificado nós temos que partir da perspectiva de que isso é apenas uma referência e mostra que o Brasil continua sendo um país de fornecimento fornecimento de pessoas para o tráfico mas somos também grande índice de um país de destino especialmente para a exploração do trabalho então nós temos que trabalhar nessa perspectiva de que nós Ministério Público não podemos ficar fora dessa luta não podemos deixar de contribuir seja na persecução seja na responsabilização seja na construção na participação de construção de políticas públicas seja apenas fazendo um seminário fazendo uma divulgação participando de entrevista mas levando a conhecimento das pessoas indo nas escolas para mostrar para os jovens que esse fenômeno existe que eles jovens são vítimas em potencial no maior número ainda pela inexperiência que tem de vida então é um trabalho de formiguinha mas que precisamos fazer no dia a dia e procurar informações e divulgar e conscientizar porque às vezes o seu vizinho não sabe ou não acredita que nós vivemos e convivemos com um fenômeno tão devastador na vida de milhares milhares de pessoas porque são pessoas que depois que se vê enredada numa rede de exploração dificilmente elas conseguem se libertar e quando se libertam como eu falei antes os traumas são devastadores quando uma pessoa é resgatada ou ela consegue fugir daquela organização que ela retorna ao seu lugar de origem ela tem medo de denunciar porque ela vai ser apontada os filhos dela vão ser apontados na escola então ela prefere não denunciar ela prefere se esconder se omitir e o Ministério Público tem que ter também um outro cuidado de não olhar para a vítima apenas como uma peça de interesse processual enquanto o Ministério Público tem a sua área de defesa de cidadania e de repressão na área criminal mas nós temos mesmo quem está na área penal ele tem que olhar para aquela vítima como vítima e tentar ajudar ela a ser ressocializada e não apenas como uma mera peça do processo enquanto ela interessar como para ajudar a desbaratar uma quadrilha para ajudar a responsabilizar os infratores é importante por isso que o projeto de lei que está tramitando no Congresso tem esse grande avanço de que ela não é obrigada a vítima tem que ser acolhida e tem que ser preservada seus direitos independentemente da sua colaboração com o processo porque muitos países só acolhem ou só dão uma ajuda à pessoa enquanto ela se ela colaborar com a investigação se ela não colaborar ela não terá ajuda isso é terrível porque ela colaborar significa ela entregar quadrilhas altamente organizadas e poderosas que tem muito dinheiro e tem muito poder mesmo eles não são eles não têm nenhum compromisso com direitos humanos pelo contrário eles exploram até a morte a pessoa então é muito é muito complexo você querer você Ministério Público querer que aquela pessoa assuma de entregar essas pessoas e que ela qual é a garantia que nós temos um provita da vida é esse esse projeto que nós temos aí que a gente sabe que a maioria das pessoas não quer entrar porque elas ficam numa situação mais limitada de maior limitação de direitos que os próprios criminosos então é muito difícil para a gente trabalhar com essa questão de resgatar essa pessoa e dar é uma ressocialização então eu sou partidária de que a prevenção é o melhor remédio é o melhor caminho então vamos trabalhar na forma de prevenção de conscientizar porque ninguém ninguém se defende do que não conhece precisa conhecer e saber como ele acontece como é a abordagem como é para poder a pessoa empoderada ela poder se defender porque depois de estar enredada é muito difícil resgatar muito difícil por todos esses aspectos que eu mencionei então trabalhar nessa linha de prevenção é o melhor caminho claro sem desprezar os demais eixos a gente precisa fazer isso mas quanto menos pessoas nós precisarmos resgatar significa que a política está andando de forma bem efetiva essa política ela é intersetorializada porque não pode deixar de ser a saúde a educação todos são 17 ministérios que participam da política pública da execução do segundo plano a política no Brasil ela é até referência a ONU considerou que é uma referência porque tem avançado mas temos ainda muito caminho a percorrer sobretudo na área do acolhimento não existe no Brasil uma unidade de acolhimento destinada especificamente para vítimas do tráfico existe para outras situações que acolhem as vítimas do tráfico mas não especificamente para elas e temos só para terminar que eu acho que eu já ultrapassei meu tempo a gente tem eu falei muito na questão da mulher e a questão da mulher ela é emblemática porque a mulher as dificuldades porque a mulher é sempre o maior número de vítimas é de mulher é de mulheres porque a mulher é sempre foi sempre discriminada é uma sociedade machista os direitos da mulher não foram reconhecidos quando deveria junto com a declaração dos direitos humanos para vocês terem uma ideia para quem não está lembrado ou não sabe só em 93 numa convenção em Viena foi reconhecido nessa convenção que as mulheres e meninas também têm direitos humanos e em 95 em Beijing que foi estabelecido ou seja estabelecido formalmente numa convenção da ONU que as mulheres têm direitos humanos é assim você fica chocada então você não era humana até 93 mas é porque a própria sociedade ela trabalha ela alimenta essa construção discriminatória e o pior minhas amigas é que nós mulheres aceitamos isso como natural aceitamos um trabalho com a remuneração menor aceitamos discriminações e aceitamos que o homem seja considerado mais sábio mais competente do que a mulher então ela se submete é é uma situação terrível porque quando a pessoa se submete achando que está satisfeita com aquela situação ela não vai lutar para mudar então precisa haver esse despertar da mulher apesar das conquistas de hoje ainda não é o suficiente porque isso é estatisticamente comprovado que a mulher mesmo exercendo a mesma atividade do homem ela tem um salário menor ela tem dificuldade os postos hoje ocupados que historicamente foram considerados foram destinados sempre aos homens e que hoje algumas mulheres ocupam isso não afastou a mulher de outras atividades domésticas ela acumula dois ou três expedientes e cuidar dos filhos cuidar do marido é uma atividade que a sociedade sempre definiu como sendo da mulher e isso faz com que a mulher tem uma sobrecarga de trabalho e ainda em condições mais difíceis do que os homens isso termina fazendo com que vitimizando essas mulheres e trazendo situações de vulnerabilidade que ela termina aceitando propostas enganosas propostas vantajosas de trabalho lá no exterior sem pensar que ela não fala a língua daquele país que ela não conhece ninguém que ela não tem nenhum preparo de capacitação profissional para ir lá e ocupar um lugar disputando com alguém daquele país tido como primeiro mundo então a situação de vulnerabilidade leva qualquer pessoa a aceitar aceitar propostas de melhoria de vida e só para concluir qualquer pessoa pode ser vítima do tráfico qualquer pessoa qualquer pessoa de qualquer categoria social só que todas as pesquisas indicam que as vítimas identificadas são pessoas pobres sem estudo sem condição de manter a família e que se submete a enfrentar uma uma viagem para o exterior desconhecendo totalmente onde vai ficar como vai exercer as atividades lá fora e sem nenhuma garantia quem tem um emprego quem tem um trabalho estável quem tem uma família estável dificilmente o aliciador chega perto nem conhece o fenômeno são sempre pessoas vulnerabilidade em situação de vulnerabilidade que são aliciadas que são seduzidas por propostas vantajosas e que é uma 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 decisão natural que temos que entender como natural o desejo de progredir o desejo de ter de conquistar uma vida melhor para você própria e para sua família o desejo de evoluir de ganhar mais para evoluir para ter uma condição social melhor isso é normal então a migração ela está não existe tráfico sem migração é evidente então a migração em si já deixa a pessoa vulnerabilizada e se ela é objeto de exploração e num país estrangeiro onde ela sequer domina a língua ela é milhões de vezes mais vulnerabilizada ela fica refém ela fica um objeto como é realmente tratado um objeto que tem um preço no mercado desumano que não considera as condições da pessoa como ser humano o mínimo da divinidade humana não é respeitado nesse crime que é a escravidão moderna por excelência com a maior gravidade de reduzir a pessoa a um objeto que tem preço no mercado obrigado gente boa tarde já a todos só me apresentar meu nome é Eduardo Cambi lá do Ministério Público do Paraná eu vim falar um pouco sobre o projeto João Cidadão de Educação em Direitos Humanos alguém aqui já conhece o projeto João Cidadão de Educação em Direitos Humanos do Conselho Nacional quem conhece levanta a mão só pra gente ter uma noção tá bacana esse a gente acabou de assistir a palestra do Alexandre Garcia e ele falando que um dos problemas do Brasil hoje é a educação em Direitos Humanos é a cidadania porque os políticos são parcialmente culpados da má gestão dos recursos públicos mas quem escolhe os políticos são todos nós somos todos nós então nós estamos escolhendo mal e a escola também tem um papel a escola a família a sociedade tem um papel na formação do cidadão a escola ensina matemática bem ou mal ensina português ensina outras matérias mas não está preparando adequadamente para o exercício dos deveres e dos direitos fundamentais nessa tentativa do Ministério Público de se aproximar da sociedade e de mostrar para a sociedade que nós Ministério Público somos uma instituição que a Constituição delegou o poder de advogar os interesses da sociedade defender os interesses da sociedade nós então bolamos essa campanha esse projeto para levar um pouco mais de conhecimento jurídico de uma forma fácil de uma forma acessível de uma forma didática para os alunos do ensino fundamental e do ensino médio começamos esse projeto nas redes sociais hoje é impossível se falar em comunicação de massas sem incluir as redes sociais e é por isso que desde meados do ano até agora toda semana nós temos postado memes que são informações curtas e bem humoradas a respeito de deveres e direitos fundamentais e direitos humanos então a primeira forma que eu convido vocês a participar qualquer um pode participar é curtindo a página do CNMP no Facebook nós já estamos com mais de 70 mil curtidas 70 mil seguidores e queremos ampliar esse número de seguidores mais importante então é levar as suas instituições aos ministérios públicos de todo o país essa campanha para que ministério público e sociedade se apropiem desse material então uma outra forma de participar é divulgar isso na sua no seu trabalho no seu ministério público e contribuir com a criação desses memes que nós colocamos na internet nós tratamos de todos os direitos fundamentais então todas as contribuições são importantes dentro da visão dentro da interpretação dentro do trabalho que vocês já desenvolvem isso pode contribuir para que essas informações também ajudem na construção dessa campanha agora no final do ano nós estamos concluindo um novo material que é a revista do João Cidadão até ontem a nossa procuradora em exercício falou que gostaria de ter um personagem feminino e eu vou explicar rapidamente como foi construído esse material esse material foi produzido inicialmente por um jornal de Curitiba a Gazeta do Povo que todos os domingos trazia um fascículo sobre a história desse personagem que é o João que essa narrativa começa com o direito à vida com os pais discutindo se vão ter a criança ou não e nós então o Ministério Público explicando o que a lei diz a respeito do aborto em que casos esses abortos são permitidos eles resolvem ter a criança depois os cuidados da saúde da gestante depois a criança nasce a preocupação com creche a preocupação com pré escola diversos direitos fundamentais até chegarmos aos direitos dos idosos então é uma narrativa e essa narrativa traz também uma personagem feminina muito forte que adora a promotora que é quem faz a explicação dos direitos para a sociedade uma mulher representando então o Ministério Público e explicando para a sociedade como se dá esses direitos e a defesa desses direitos afinal de contas os colegas já colocaram muito bem os direitos fundamentais não são dados os direitos fundamentais são conquistados e nós participamos junto com a sociedade dessa luta por assegurar os direitos humanos os direitos fundamentais muitas vezes já previstos nas cartas internacionais na Constituição mas pouco ainda efetivados nesse momento nós estamos então concluindo essa revista do João Cidadão com uma parceria com o Ministério da Educação que vai distribuir essa revista para 45 mil escolas do Brasil além disso no material do MEC nos portais do MEC na TV Escola nós vamos estar capacitando professores para ensinar alunos a respeito de direitos humanos isso com a visão do Ministério Público vamos convidar certamente o Valério lá para falar sobre os direitos das pessoas de rua os colegas que já falaram aqui para transmitir um pouco desse conhecimento da vivência do Ministério Público e não só teórico para que os professores tenham compreensão não só do direito mas como se dá dificuldade na defesa desse direito além disso nós estamos combinando uma grande ação nacional para 2016 e aí eu vou precisar do engajamento de todos todos vocês então nós estamos marcando para o dia 28 de abril um encontro regional em cada Ministério Público e para não onerar ainda mais o professor que está sobrecarregado com tantas tarefas e infelizmente pouco valorizado naquilo que ele faz nós vamos chamar jovens para dentro do Ministério Público nós queremos fazer pelo menos um evento em cada estado cada unidade do Ministério Público cada ramo do Ministério Público e cada unidade federativa do Brasil e vamos tentar concentrar isso no dia 28 de abril de que forma? levando esses jovens ao Ministério Público para fazer dois questionamentos básicos primeiro qual é na visão deles as maiores violações que eles sentem nos seus direitos humanos segundo como eles enxergam possíveis soluções para diminuir essa violação dos direitos humanos e com base nessas duas perguntas cada unidade da federação os jovens vão escrever uma carta ao Ministério Público tratando dessas duas questões e a ideia é trazer então um representante de cada unidade da federação aqui para Brasília para daí no dia 26 de agosto que é o dia da declaração internacional dos direitos do homem e do cidadão para que no dia então 26 de agosto a gente possa reunir esses jovens aqui no Conselho Nacional do Ministério Público para poder redigir então uma carta nacional a carta da juventude ao Ministério Público a respeito dos direitos humanos 28 de abril dia internacional da educação foi por isso que nós e também nós entendemos Vera que nós precisamos fazer alguma coisa no primeiro semestre do ano porque nós temos eleições ano que vem um calendário mais complicado então 28 de abril nos estados nas unidades do Ministério Público e 26 de agosto aqui em Brasília é algo simbólico e algo nacional para que a gente possa ter unidade do Ministério Público o grande desafio do Conselho Nacional do Ministério Público é traçar políticas institucionais para o Ministério Público e a gente pensa que com essas atividades simbólicas é claro que cada Ministério Público tem a sua autonomia tem a sua criatividade e pode desenvolver outras tantas atividades se pensou em tantas coisas concursos de a Cecília aqui concursos de redação concursos de desenhos uso da arte uso da música mas a gente quis unificar essas ideias nessas iniciativas é claro que cada Ministério Público pode fazer muito mais do que isso e com isso a gente quer então dar visibilidade ao Ministério Público para a sociedade através dos direitos fundamentais é claro que nem todo mundo gostou do boneco do João Cidadão uns acham que parece japonês outros parecem outros gostariam que ele fosse mais escuro outros mais claro outros que fosse assim ou fosse assado é difícil agradar a todos mas é importante que de repente o seu Ministério Público também deu um parceiro lá para o João Cidadão ou ainda que a gente usou o grafite usou o rap o outro personagem é o Vanderlei um idoso que através da música conta sobre os direitos fundamentais mas nada impede que lá em Goiás ou no interior do Brasil que tem outra outra percepção o sertanejo por exemplo que a gente traga outros personagens ou até que a gente busque novos parceiros para músicos artistas para divulgar esse projeto esse é um projeto de todos e essa é uma conquista do Ministério Público Brasileiro e o convite então que eu gostaria de fazer é que nós nos apropriemos dessa campanha que nós possamos construir juntos essa campanha porque na medida em que a gente educar para o exercício da cidadania a gente vai estar diminuindo a distância entre o Ministério Público e a sociedade e nós vamos estar sendo legitimados pela sociedade para poder fazer aquilo que a Constituição nos designa que é defender os direitos fundamentais que é defender os interesses sociais eu queria agradecer a todos os colegas a todas as colegas que estão aqui conosco trazendo todos esses pontos de reflexão e que traduzem muito essa indivisibilidade dos direitos humanos como que trabalhar direitos humanos é algo que exige de nós enquanto agentes do Ministério Público principalmente uma visão sistêmica uma visão de interrelação uma visão da necessidade de trabalhar em rede de trabalhar com interação e é isso que a Comissão de Direitos Fundamentais do CNMP vem buscando vem buscando quando viabiliza o diálogo entre os GTs vem buscando quando convida os movimentos sociais nos encontros do Ministério Público Movimentos Sociais experiência ímpar que temos vivido ao longo desse tempo de integrante de CDDF então é um convite mesmo a todos os que nos prestigiam aqui de agora iniciarmos os debates esperamos que tenhamos aí uma participação ampla e diversificada como é da marca da CDDF e convidar também a que essa mobilização se amplie nos seus estados nas suas áreas de atuação buscando essa integração buscando a divulgação desses projetos buscando esse diálogo interinstitucional essa visão que o Valério trouxe muito esse sentimento que a gente tem muitas vezes de exclusão social a gente precisa também colaborar muito para sair dessa nossa casca para deixar de falar entre espelhos e ir quebrando esses paradigmas que nós todos sabemos que temos nas nossas casas então fazer o trabalho de casa fazer o dever de casa é muito importante embora nos exija muitas vezes ousadia coragem e principalmente persistência bom então fica agora aqui o meu convite para que a gente possa iniciar os debates Márcia por favor tem eu vou eu vou escrever né Márcia Simone Simi ok bom dia a todos e todas eu na verdade fiz aqui algumas anotações enquanto os colegas falavam eu faço parte do GT6 e eu acho que esse momento está sendo muito importante até para que todos os grupos vejam de uma forma mais próxima o que vem sendo feito um pelos outros e aí em relação ao que foi colocado por Valério eu queria fazer uma pergunta e uma sugestão né a minha pergunta é se foi feito um levantamento de como o tema população de rua vem sendo tratado no Ministério Público por Estado para que a gente possa identificar onde essa temática está inserida se tem alguma promotoria específica se ela está no conteúdo do CAU de Direitos Humanos como vem sendo desenvolvido isso nos Estados onde esse tema está mais avançado para que a gente possa disponibilizar para os outros Estados a boa prática ou as boas práticas que a gente sabe que a nossa vitrine é Minas Gerais mas para que a gente tenha mais informações para ser disponibilizada aos procuradores gerais e aos coordenadores dos carros de direitos humanos e a minha dúvida em relação ao tema que você falou em relação ao envelhecimento e o menor número de crianças nas sinaleiras a semana retrasada nós tivemos um evento sobre população de rua na Bahia e a coordenadora nacional ela falava muito sobre a higienização a retirada das crianças das famílias para colocar em adoção então eu acho que a gente precisa ficar atento se existe uma ação da infância inclusive sob a escuta do Ministério Público por conta da proteção da criança de retirar as crianças das mães porque estão nas ruas que seria uma outra forma de vamos dizer assim de violação de direitos humanos porque ao invés de tratarmos a possibilidade de inclusão dessa família ou dessa mãe estaríamos tirando as crianças do colo dessas mães ainda bebês então essa seria a minha questão para você em relação ao João Cidadão eu queria só registrar que também foi uma solicitação do GT6 e tivéssemos uma personagem feminina na Bahia nós temos o João Zeloso e já tem mais de um ano que eu faço ofício todo mês pedindo a Maria Zelosa porque nós recebemos nas nossas caixas de e-mail todas as mensagens através do João Zeloso era isso que eu queria só vamos solicitar as pessoas se dirigirem aqui na frente como está filmando e também aí todo mundo pode conhecer e ver as pessoas bom dia a todas e quando eu falo todos eu falo todas as pessoas que aí nada para não precisar falar todas e todos bom eu queria fazer uma pergunta na verdade para todo mundo e na verdade para o CMP como um todo deixa eu me apresentar eu sou Simila Rá eu estou coordenadora de promoção dos direitos de LGBT na Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério de Mulheres e Igualdade Racial e Direitos Humanos ainda bem que eu não estou contando o tempo porque a sua apresentação levava a metade bom eu queria perguntar um pouco de que forma vocês fazem com que essas temáticas que são tão ricas e são tão cheias mas que todo mundo o tempo todo a gente fala que são transversais que elas dialoguem dentro desse espaço que vocês têm dos GTs do CNMP por exemplo se a gente for citar por exemplo tráfico de pessoas que eu acho que eu concordo 100% com a senhora eu acho que a prevenção é a melhor alternativa de combater mas eu tenho uma avaliação de que assim o tráfico de pessoas a causa do tráfico de pessoas deve ser combatida com veemência a causa do tráfico de pessoas é a falta de política pública então assim por mais que a gente previne e diga que essa pessoa não como é que faz acontece o tráfico de pessoas e aí a importância da gente conhecer todas essas outras caixinhas inclusive as que vão ser apresentadas nos outros momentos por exemplo é diferente o tráfico de pessoa de mulheres cisgêneras de mulheres trans porque infelizmente ainda hoje no Brasil para mulheres trans a prostituição é a única porta para a cidadania que é com a prostituição que ela compra carro que ela compra casa que ela apaga a aceitação da família que ela se reconhece de volta na família então acaba que por muitas vezes mulheres trans elas sabem todo o processo da rede de exploração sexual mas ela carece dessa rede de exploração sexual para ser gente nessa sociedade que a gente que a gente tem assim como na questão de pop rua em Minas e São Paulo que é onde tem uma grande concentração um grande movimento de população de rua inúmero a quantidade por exemplo de pessoas trans também na situação de população de rua antes de estar aqui eu vim de São Paulo eu coordenava um programa lá que eu acho que vocês já ouviram falar que é o programa trans-cidadania que é um programa que trabalha com 100 pessoas trans concede uma bolsa para as pessoas fazerem ação de elevação de escolaridade qualificação profissional e tal e é incrível como a grande maioria ou era população em situação de rua ou tinha e aí 80% tinha problema de moradia por exemplo problemas graves de moradia eu morava em lugares salobres em casa de cafetina enfim ou então era população de rua então assim de que forma para encerrar para não estender muito de que forma vocês fazem ou se não fazem que alternativas a gente tem para fazer um exercício de que esses diálogos sejam transversais para que a gente não reproduza por exemplo dificuldades de entendimento quando a gente fala de juventude e não reproduzir machismo e não produzir homofobia enfim a gente conseguir enxergar dentro dessas temáticas todas as caixinhas inclusive na na temática que eu estou falando obrigada Cláudia Cláudia Amaral de Belo Horizonte de Promotoria da Capital Direitos Humanos e Controle Externo eu queria fazer uma pergunta para cada um o Valério diante de tudo que você falou é da construção de política pública um maior diálogo com gestor municipal principalmente tentativa de envolvimento da sociedade na questão da pop rua e só que a gente não faz nada disso sem dinheiro no sentido de promoção da dignidade da pessoa em situação de rua então não seria interessante uma articulação no sentido do no Ministério Público de cada estado ter um uma parte auxiliar para a gente em orçamento público para que a gente possa saber quanto está sendo destinado quanto foi gasto qual a importância que aquele gestor dá a questão social no município eu sinto muita falta disso eu tenho que ler orçamento público eu não entendo disso eu tenho que entender tem que acompanhar na Câmara de Vereadores a votação emenda e diante de tudo que a gente tem que fazer para a colega de Rondônia Priscila eu queria a questão do idoso ela perpassa por várias áreas como você falou saúde violência quando nós visitamos abrigo de pessoas em situação de rua tem lá um número de idosos considerável além de cada esquina e também uma população grande e nós temos muita dificuldade num diálogo interno entre as promotorias de justiça para que tenhamos uma visão unificada da situação cada um trabalha no seu feudo não conversamos não sabemos o que cada um está fazendo perdemos tempo às vezes repetindo ou magoamos o colega que estamos entrando na área dele então isso é muito complicado então se tem como fomentar essa questão do diálogo interno para a colega Nilce eu a questão das casas de prostituição no início elas demandavam a gente no sentido de nos conhecer de traçarmos alguma forma de proteção e então seria interessante a gente ter uma construção da gente chegar nesse público que não nos conhece acha que não é possível nos acessar e o tal conhecer para enfrentar a gente precisa realmente de um material de suporte porque diante de tantas atribuições e violações de direitos humanos a gente acaba não tendo domínio de tudo e nesse público alvo que a gente possa chegar e tentar construir alguma coisa com eles passo a passo tanto população LGBT quanto as mulheres dos prostíbulos e o João Cidadão só um comentário nós temos na UFMG uma trupe teatral e eu não sabia participando de encontros com a universidade é uma trupe muito interessante e seria legal se eles se apropriassem da questão do João Cidadão até para cantar para encenar para divulgar acho que seria uma porta de entrada bacana na sociedade temos mais uma vou então passar para Jace Guara para a gente encerrar esse bloco meu nome é Jace Guara eu sou procuradora de justiça em Mato Grosso do Sul há pouco mais de um mês fui promovida me considero ainda promotora sempre vou ter esse espírito de promotora e trabalhava na atual trabalhava na promotoria de justiça de direitos humanos e eu apenas quero pontuar que me ressenti aqui da ausência de dois temas nessa mesa aqui de direitos fundamentais até porque enquanto promotora e também como coordenadora de direitos humanos das promotorias de direitos humanos trabalho com todos os temas aqui exceto com idoso mas me ressenti da ausência de dois temas que é o racismo e também a população LGBT que eu acho extremamente importante importante trabalhar e ter uma visão quando se fala de direitos fundamentais sobre estes temas que são imprescindíveis de serem abordados enfocados e enfrentados pelo Ministério Público brasileiro então assim fica aqui a minha sugestão que numa próxima um próximo encontro nós tenhamos estes enfoques que eu considero extremamente importantes e também faço a sugestão que aproveitando aqui a fala da colega acho que é Cláudia não acho dela da Márcia que seja feito um levantamento das boas práticas de direitos fundamentais em todos os ministérios públicos para que possam ser reproduzidos aquelas que sejam interessantes para que seja reforçada a atuação do Ministério Público na área de direitos fundamentais Obrigada Márcia Cime Cláudia Jaciguara só uma observação em relação a sugestão da Jaciguara que a gente já agradece e fica feliz porque vai poder atender de imediato porque a nossa mesa aqui ela vai se estender durante todo o dia então na parte da tarde nós vamos ter falas relativas ao racismo a questão de gênero e outros temas como educação enfim como catadores de materiais recicláveis então a gente tem aqui já toda uma uma programação para a tarde já fica todo mundo convidado para voltar e trazer outros colegas também então vou passar e LGBT amanhã é verdade não só hoje mas amanhã também isso aí amanhã de manhã a gente ainda tem pessoas com deficiência LGBT então queremos contar com a presença de todos aí é bom poder atender assim já está prontinho por favor valeu com relação aos questionamentos da Márcia nós não fizemos um levantamento de promotorias especializadas mas conseguimos informalmente saber que não há promotorias especializadas em população e situação de rua no Brasil todo exceto em Belo Horizonte que é exatamente a Cláudia que aqui está que participa que tem essa atribuição então em geral essas atribuições pertencem a promotoria ora de direitos humanos ora promotoria de justiça de cidadania e aí o que nós fizemos foi de solicitar membros do Ministério Público referência em cada estado isso foi feito então saiu o ofício do presidente da Comissão de Direitos Fundamentais na época ainda o doutor Jarbas a todos os procuradores-gerais de justiça e ao procurador-geral da República chefe de cada regional e foram feitas as indicações a Procuradoria da República atua um pouco menos nesse assunto né Jefferson a atuação da Procuradoria da República é mais suplementar no assunto mas os ministérios são a LOAS principalmente o BPC exato mas os ministérios públicos estaduais e do DFT fizeram as indicações e vários se não me engano não lembro os números acho que 18 estados estiveram presentes nesse nosso encontro aqui em Brasília em junho com relação a retirada de crianças das ruas você fez uma colocação extremamente oportuna fundamental e recentemente houve uma a edição de uma não sei se seria uma recomendação uma nota técnica não sei qual é o termo exatamente que eles usaram é do Ministério da Saúde uma nota técnica do Ministério da Saúde ainda assinado pela Lumena que era a Secretária Nacional de Atenção à Saúde e que esteve exatamente conosco nesse encontro com os promotores da população de situação de rua no CNMP e o objetivo era exatamente recomendar aos serviços de saúde do Brasil inteiro no tratamento das pessoas de situação de rua que se abstivessem de tirar crianças de mães simplesmente porque as mães são dependentes químicas ou estivessem em situação de rua é um documento extenso com seis ou sete laudas muito rico e fortemente inspirado na defesa dos direitos humanos é um documento que vale a pena ser lido e mostra um verdadeiro avanço nessa questão Oi essa visão que eu vou falar na questão da transversalidade que assim me lembrou ali perfeito aliás nessa nota então eu não sabia disso porque a nota técnica ela começa explicando a secretária nacional do Ministério da Saúde explicando aos gestores de saúde do Brasil o que é a tal recomendação que o Ministério Público expede e aí exatamente e aí só falta ela dizer olha obedeçam se for compatível obedeçam se for cabível porque a gente imagina que ela vinha recebendo recomendações pelo Brasil afora que violavam essa noção de direitos humanos que nós temos aqui então está aí a explicação da Cláudia o problema vem de Belo Horizonte e aí a gente já entra no questionamento da CIMI que é essa questão da transversalidade que tem sido para o Ministério Público brasileiro como um todo um enorme obstáculo há muitos anos que nós estamos tateando o modo de trabalhar em equipe de cruzar conhecimentos de fazer atuações conjuntas de compartilhar atribuições isso tem sido muito difícil por razões institucionais porque as nossas divisões de atribuições principalmente na medida em que a carreira vai chegando nas cidades maiores elas vão se dividindo de tal maneira que acaba acontecendo isso que a Cláudia acabou de trazer aqui então a promotora da infância ela diz o meu foco é a infância e ela não quer saber do restante como se aquela criança que ela tende a tutelar fosse exclusivamente aquela criança idealizada que ela extrai do ECA nós tivemos um caso clássico alguns anos em São Paulo de uma promotoria de habitação e urbanismo que mandou tirar um contingente enorme de pessoas de uma área de mananciais e a promotoria de inclusão social se opôs a isso dizendo mas vai tirar e colocar onde na rua não há uma política habitacional nem mesmo de aluguel social alguma coisa precária para receber essas pessoas e o embate virou um enorme incidente interno de solução de conflito de atribuições com uma crise política enorme então nós estamos ainda com muita dificuldade tentando aprender a trabalhar nisso então há essa questão que ela é inerente a própria divisão das atribuições que é uma questão institucional mas aqui entre nós também a questão da vaidade pessoal essa atribuição é minha ninguém bota a mão nesse processo esse processo é meu essas coisas infantis que fazem parte do gênero humano todos nós em evolução aprendendo a conviver eticamente com as pessoas aqui no CNMP a gente tem sentido que há um grande esforço destes grupos de trabalho em buscar esta inter-relação estes encontros já foram três do CNMP do Ministério Público com os movimentos sociais e esse próprio evento de hoje e outros eventos conjuntos mais pontuais a própria construção dos grupos de trabalho então por exemplo esse nosso grupo de trabalho 5 ele parece um pouco heterogêneo mas os assuntos tem tudo a ver então a população de rua está sendo tratado junto com os catadores de materiais recicláveis que é a Margarete que aqui está é a grande conhecedora do assunto junto com o tráfico de pessoas com as pessoas desaparecidas e a experiência do PLID do Rio de Janeiro que é um programa excepcional para a localização de pessoas enfim nós estamos avançando nisso mas especificamente na questão LGBT e aí eu não tenho condições de falar em termos de ministério brasileiro mas vou arriscar e aí os colegas me corrijam talvez seja destes segmentos dos direitos sociais aquele que nós ainda estamos devendo mais é o último que chegou talvez tirando algumas exceções como o Ministério Público de Pernambuco em que há um trabalho inovador no restante e aí eu vou falar pelo Ministério Público que integra a casa de 30 anos o de São Paulo a Silvia está aqui também é colega do MP Paulista nós estamos devendo fortemente estamos dando os primeiros passos em tentar atender minimamente os direitos da população LGBT e aí isso começa assim por um trabalho que é de esclarecimento é preciso que os promotores saibam você usou uma expressão aqui agora há pouco uma cis mulher eu vou lhe assegurar que a esmagadora maioria dos promotores de justiça não sabe que é um cis homem ou uma cis mulher então só de nos assenhorearmos desses conhecimentos isso já será um avanço e eu imagino que nós vamos caminhar para isso nos próximos tempos o MP de Pernambuco é uma vanguarda nisso tem cartilhas publicadas a respeito disso tem promotores engajadíssimos nisso como o colega Marco Aurélio que estão já há alguns anos trabalhando nessa questão nós ainda estamos com dificuldades por exemplo na área dos registros públicos de aceitar a questão da alteração do registro civil no caso de trans e seguramente as políticas específicas para a população de rua em matéria de LGBT são evidentes em São Paulo nós conseguimos lá tem um local específico para trans no Brasil para que não há porque aí tem um problema sério que dificulta a execução dessas políticas porque veja nós trabalhamos para a defesa dos direitos da população em situação de rua só que a pessoa em situação de rua ele é racista ele é homofóbico então como é que você concilia como é que você compatibiliza isso é uma enorme dificuldade então você faz sendo acolhida por exemplo a pessoa em situação de rua aí o trans que chega lá ele é discriminado porque os outros são homofóbicos então tem que fazer alguma coisa à parte quando você faz à parte você segmenta você discrimina não é a solução ideal então eu acho que isso ainda é de fato uma construção acho que é muito importante a presença do ministério agora a secretaria a secretaria esse ministério novo que fizeram lugar da antiga secretaria de direitos humanos que virou essa presença de vocês das coordenadorias estaduais próximas ao ministério público para nós de fato avançarmos nisso com relação a Cláudia Cláudia Amaral tocou num ponto que é talvez a nossa grande fragilidade para todos nós promotores de justiça da tutela coletiva em geral que trabalhamos como articuladores de políticas públicas nós não conhecemos tecnicamente execução orçamentária temos uma enorme dificuldade nisso e aí queremos que quando chegamos ao ponto de propor as ações que o judiciário simplesmente condene o poder público a executar e ponto final sem nos atermos às possibilidades orçamentárias e de recursos financeiros do poder público em São Paulo o ministério a escola do ministério estava começando a avançar no projeto nesse sentido infelizmente houve um problema político e nós perdemos o nosso Marcelo Goulart como diretor da escola eu não sei se isso vai avançar foi uma perda lamentável a alternativa é uma aproximação dos ministérios públicos estaduais aos ministérios públicos de contas que são colegas extremamente preparados nessas questões técnicas de orçamento e que gostam e precisam muito dessa aproximação conosco porque eles são pequenos e frágeis e são fundamentais não só na questão da corrupção mas nessa questão das execuções das políticas públicas com consistência para que a gente consiga sentar para fazer a articulação política sabendo dialogar com o executor sem passar por um bobinho que acha que tudo se resolve no plano ideal e não no plano real é mudar o patamar da nossa linha de argumentação do ideal da discussão teórica a respeito dos direitos constitucionais para o mundo real da administração pública nós temos que conhecer esses saberes esse curso que a escola do ministério promoveu recentemente um curso longo de extensão promotor como agente político houve lá um módulo específico sobre isso nós temos uma colega do MP de Contas em São Paulo que aliás é mineira Hélida que conhece profundamente o assunto e ela deu lá durante uma manhã inteira umas explicações muito aprofundadas sobre isso seguramente é um conhecimento que a gente tem que avançar e por último ah não já sei agora já foi esclarecida que haverá hoje o Libânio e amanhã a Márcia falando sobre LGBT e racismo acho que eram essas as questões bem a pergunta que foi para mim de Cláudia e Simens vai ser no mesmo sentido né e como o Valério já colocou muito bem se trata de um grande desafio trabalharmos a inter-relação que embora inafastável né teoricamente no ministério público nós não trabalhamos sistematicamente infelizmente é a verdade né como o Valério colocou talvez por uma defesa de atribuição própria né um posicionamento pessoal obviamente que não é não se trata de uma ideologia né se trata de uma prática que a gente tem que trabalhar e tem que afastar realmente em relação a pessoa idosa eu acho que o que é mais relevante colocar e talvez hoje não seja aceito o que eu vou dizer mas eu gostaria que fosse refletido e avançasse é que nós temos ainda mais uma dificuldade Cláudia que eu disse na minha fala o ministério público ainda só se sensibiliza só quer atuar em defesa da pessoa idosa em situação de risco só enxerga a pessoa idosa vulnerabilizada e eu defendo que a nossa visão não deve ser essa porque nós temos que atuar em políticas públicas é construção de cidadania é construção de sociedade então nós temos que trabalhar para que efetivamente sejam feitas políticas públicas a pessoa idosa inteiramente né esteja em situação de risco ou não até porque se se pensar apenas a pessoa idosa em situação de risco você vai priorizar uma atividade individual e a tutela coletiva você vai fazê-la apenas para idosos que precisam ser abrigados ou que estão sofrendo aí violência me parece que não é o caminho né por isso que eu fiz questão de na minha fala enfatizar muito mais o envelhecimento e essa necessidade que acaba sendo uma defesa do próprio estado porque os problemas eles são sérios nós teremos vários agravamentos econômicos sociais e financeiros em decorrência do envelhecimento então além do que você colocou da atuação ser sistemática né não ter aquela defesa ah não eu vou trabalhar aqui a pessoa idosa e não quero saber o que está sendo feito em termos de família quando isso é impossível a família é essencial né a primeira responsabilidade com o idoso é da família então não tem como você trabalhar apenas a promotoria de defesa da pessoa idosa sem conversar com a família por exemplo e em termos de políticas públicas precisamos todos na área de família na área de família nós temos um trabalho lá em Belo Horizonte na área de mediação então é extremamente adequado para lidar com a questão do idoso na no contexto familiar né e nessa atuação sistêmica que temos dificuldade não teria como porque você chegar o colega de igual para igual e você começar a cobrar a questionar é uma coisa um pouco complicada mas não tem como vir alguma coisa de CNMP corredoria procurador geral alguma orientação para que possamos atuar necessariamente juntos então pelo CNMP nós temos essa pretensão né o nosso grupo ele é jovem ele foi criado começou em abril então é um dos grupos mais novos dentro da CDDF mas é pretensão trabalhar isso sim e é pretensão da própria CDDF aí vai a resposta para a Simens nós temos aqui a nossa querida Lília levanta Lília para todo mundo te conhecer a Lília assessora-chefe da CDDF e a Lília ela traz muito essa voz é a voz do conselheiro Fábio Jorge também no sentido de trabalhar sistematicamente e aí passar essa visão para o Ministério Público Brasileiro é a pretensão da CDDF é justamente essa né balizamento fomentar atividade no Ministério Público então a linguagem é sim tratamento do sistema vou ser bem breve até porque a gente não tem começar pela Cláudia olha eu acho que não existe em lugar nenhum do Brasil existe essa interação agora poderia ser trabalhado nos comitês né porque existem os comitês estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e lá tem a participação da sociedade o Ministério Público está representado federal estadual do trabalho todos os ramos e também pode ser convidada lá no meu estado tem uma associação de prostitutas né que também seria uma forma de chegar mais próximo desse contingente mas lembrando que que a exploração através do tráfico prostitutas pessoas que já vivem da prostituição são vítimas lá no meu estado no estado do Ceará quando foi feita uma pesquisa nacional foi identificado com índice muito alto e eram meninas de programas que eram aliciadas né naquelas casas noturnas na Avenida Beira Mar e tal que elas já praticavam já viviam no mercado dos sexos mas em outros lugares não de Goiás não era elas não eram não tinham histórico de prostituição elas eram levadas com a promessa de trabalho em algum outro tipo de trabalho e lá seria lá elas eram inseridas no mercado sexual é uma coisa eu acho que pode ser trabalhado nesse sentido né de trazer alguém representante porque o Ministério Público já é muito compartimentado e não dá conta né e é um segmento que eles elas também tem muita dificuldade de se assumir que corre risco acha que tem dependência e que sabe né e que tem que ter a liberdade de fazer suas escolhas né então acho que é mais assim para trazer junto no comitê seria uma ótima ideia a SEMI SEMI na verdade faltou eu dizer exatamente que esse segmento é o mais invisível no aspecto do tráfico de pessoas são as trans né porque porque há todo o complexo de exclusão a começar da família que rejeita quando descobre as orientações sexuais das pessoas e ela passa a ter a única opção de trabalho na prostituição porque o mercado de trabalho também rejeita então é o trabalho de conscientização não é só o discurso a gente tem que ter um trabalho paralelo de construção de políticas públicas de cobrança de políticas públicas porque como eu falei a situação de vulnerabilidade é que transforma as pessoas em potenciais vítimas dos exploradores dos traficantes dos aliciadores e quem se encontra numa situação de maior vulnerabilidade como as transsexuais elas se tornam mais vítimas ainda porque se ela já é explorada aqui se ela já é espancada pela polícia aqui por que não ir para fora que vai ganhar mais e que vai e menos menos rejeição maior tolerância de uma sociedade mais evoluída esse é o discurso é a proposta que elas têm de conquistar um status social econômico social que ajuda a família e que também resgata a sua dignidade no mercado social e econômico muito melhor então elas vão mesmo quando consegue ser deportada ou não admitidas elas querem voltar porque lá tem uma situação melhor economicamente do que no Brasil é como eu falei a gente vai oferecer o que? não vai nós vamos oferecer o que? em troca se não tem política pública de mercado de trabalho de trabalho e renda é essa perspectiva mas é nessa perspectiva que a política pública do Brasil trabalha também em todas as vertentes para poder construir uma situação que todos sabemos que é difícil até hoje atualmente pela conjuntura que vivemos dificuldade econômica se torna mais difícil ainda a gente avançar mas é nessa perspectiva que a gente trabalha de conseguir avançar criar condições para que os direitos humanos sejam de fato respeitados e começa pela condição mínima de sobrevivência não pode você não pode achar que alguém tem cidadania quando ela não tem as condições mínimas de sobrevivência bem nós temos mais dois inscritos então ela saiu parece que vai falar a tarde ela vai falar a tarde Márcia de novo tá então Luísa depois o o Libani bom dia todas as pessoas né gostei eu queria na verdade fazer uma sugestão relacionada a fala dela que é a Márcia a respeito da retirada de crianças da rua eu sou promotora de infância e eu entendo que assim para além do hospital onde realmente acontece a demanda o hospital demanda do judiciário uma providência né quando quando verifica quando a assistência social dos hospitais avaliam que a mãe tem situação de drogadição ou de de situação de rua é para além disso uma das fontes maiores de retirada de crianças e retirada até inadequada de crianças da rua quando elas estão com a família e que é uma família em situação de rua mas que protege a criança é através das ações de conselhos tutelares e a gente está numa circunstância hoje né de renovação dos quadros de conselhos tutelares nacionalmente e infelizmente já começando agora as capacitações desses conselhos tutelares mas eu faria a sugestão de talvez a gente pensar uma produção de algum documento orientador para os conselhos tutelares aqui no Distrito Federal a gente já tem trabalhado promotoria da infância tem trabalhado nessa orientação de que a situação de rua não é fator determinante para o acolhimento institucional de crianças e que o conselho tutelar precisa trabalhar com o fortalecimento da família ainda que em situação de rua com o fortalecimento do vínculo e da noção de responsabilidade de proteção e da inserção dessas crianças nas políticas públicas ainda que em situação de rua que essa é a grande questão quer dizer na escola no posto de saúde traçando com assistência social também formas de monitoramento de acompanhamento para que esses direitos fundamentais sejam garantidos sem necessariamente você ter que tirar essa criança do convívio familiar então eu acho que a gente precisa avançar para a criação de orientações mais claras nesse sentido tanto eu acho que para os nossos colegas promotores da infância como também para os conselhos tutelares porque eu acho que é na verdade eu acho que é de lá que parte a maior que sai a maior parte dessa demanda de acolhimento institucional de crianças e adolescentes quando estão em situação de rua pronto é a minha sugestão obrigada Luísa é o Libânio agora por favor eu vou falar daqui mesmo que a minha participação é curta é um questionamento que eu quero levantar com relação a vulnerabilidade do idoso porque tangencia muito a atuação do Ministério Público na área de família que é na questão das interdições quer dizer uma boa parte a interdição captura todo aquele que não é mais apto aos atos da vida civil mas uma grande parte dessas pessoas interditadas são idosos e o Ministério Público tem uma participação muito relevante na interdição aqui no Distrito Federal eu falo isso porque a gente também tem essa facilidade a gente tem a oportunidade e nós criamos o NURIM que é o Núcleo de Interditados onde a gente vai além do trabalho na interdição a gente sempre está atento na pesquisa para saber como é aquele interditado dentro das possibilidades e das notícias que temos como ele está sendo tratado como ele está sendo como a interdição está sendo levada adiante porque em algumas vezes não são raros os casos a gente percebe que a interdição acaba sendo um mecanismo de alijar o idoso do manuseio do dinheiro do manuseio dos bens e às vezes até de segregá-lo em uma instituição de só menos importância e o Ministério Público nessa área dos interditados nós temos uma relevância gigantesca 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 mesmo então isso é um alerta que eu acho que até o CNMP como órgão normativo orientador poderia suscitar um olhar mais detido e mais focado nas interdições quanto ao idoso enquanto pessoa vulnerável perfeito perfeito aliás a questão da interdição é uma grande preocupação graças a Deus agora nós não teremos mais esse instituto da interdição foi banido finalmente foi algo que sempre me afligiu eu defendo que é curatela vai ter a curatela embora o código de processo civil tenha citado 13 vezes a palavra interdição e 7 vezes interdito mas na verdade pela lei brasileira da inclusão e enfim não poderia ser diferente e não existe mais interdição é curatela para casos e mesmo assim só a capacidade civil mesmo há agora a defesa da dignidade da pessoa humana os direitos fundamentais todos estão garantidos se trata apenas de um ato para coisas da vida atos negociais realmente como deveria ser mas como o Libani colocou a verdade não era essa é um instrumento que era utilizado para segregar realmente violar todos os direitos e o pior de tudo esconder a pessoa para tirar-lhe a vez e a voz então realmente você está muito certo eu conheço esse trabalho do MPDFT realmente é muito bonito porque cuida da sequência dos atos e isso é algo que a gente não vê mesmo no dia a dia geral do Ministério Público as pessoas são interditadas e como se ali elas tivessem morrido né é e na verdade a interdição seria uma discussão longa a gente poderia ter aí um dia só para falar disso mas na verdade ela tinha esse instituto mesmo essa finalidade como que calar a pessoa a interdição significava isso né apaga-se uma luz e agora a gente vai evoluir bastante com certeza várias medidas aí virão do trabalho que nós pretendemos fazer também nesse sentido de que as pessoas elas tenham a voz e dentro da pessoa idosa da temática da pessoa idosa por isso que eu defendo que o Ministério Público não pode olhar apenas a pessoa idosa em situação de risco pelo contrário nós precisamos garantir a autonomia a voz a vez das pessoas né até porque será a maioria do país né e como que vamos continuar esse tratamento de que hoje a pessoa idosa ela tem que né ela é menosprezada e ela não pode falar não temos que vencer e superar isso mesmo deixa eu ficar em pé aqui por ordem aí da da assessora Andréa Márcia Teixeira do Estado da Bahia dentro da da sugestão da colega do Distrito Federal talvez uma nota técnica fosse interessante aí eu queria só para vamos dizer assim dar um exemplo eu atendi recentemente uma uma jovem de 19 anos vítima de violência doméstica e familiar para colocá-la aí na rede de proteção e fizemos encaminhamento para casa de acolhimento ouvindo a história de vida dela ela disse que foi retirada da mãe que era moradora de rua aos 7 anos e colocaram ela na instituição ela saiu da instituição aos 18 anos e voltou para a rua então assim a gente precisa de fato ficar atento a isso e eu queria também dar uma sugestão para na área de tráfico de pessoas como o Nilce falou o Ministério Público Estadual ainda não se deu conta da importância de atuarmos nesse tráfico interno eu me recordo que eu li todo o relatório da CPMI de tráfico e eu fiquei muito espantada quando perguntado aos procuradores de justiça qual era a atuação e quais eram os processos relacionados a tráfico de pessoas eu fiquei pasma porque apenas dois estados deram informação os demais inclusive disseram que era atribuição do Ministério Público Federal então a gente precisa não sei se seria sensibilizar se seria dar aula se ensinar mas nós enfrentamos de fato algumas questões que nos traz a reflexão que o Valério trouxe no início como que no nosso caso violência doméstica na maior parte dos estados é 30% dos inquéritos policiais remetidos para as centrais de inquérito como as mulheres são o maior número de traficadas e que gera todo o incentivo ao crime organizado como é que nós estamos tratando lá e não tratamos aqui onde é a fonte da maioria dos problemas sinceramente eu não entendo porque que os direitos humanos ainda está muitas vezes só no papel porque nós terminamos sendo as pessoas que atuamos nas áreas e muitas vezes somos identificados com as áreas ao invés das nossas instituições e o Márcia no nosso grupo temos um projeto para fazer um curso um curso de capacitação para que cada estado mande um representante para a gente dialogar a questão do tráfego porque isso é em âmbito nacional o Ministério Público do Estado não conhece não participa não tem referência nada e o tráfego interno ele existe e é muito intenso aí a nossa proposta não deu para fazer esse ano mas que no próximo ano a secretária cadê a Lilia garantiu que lá para abril a gente consegue fazer esse curso isso então fechamos aqui a nossa parte da manhã eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco que participaram do debate também e convidá-los para que o nosso retorno seja às 14 horas nós teremos a apresentação do trabalho vencedor do Ministério Público de Minas Gerais na categoria defesa dos direitos fundamentais tá certo então vamos prestigiar aqui essa apresentação também e retomar às 14 horas obrigada boa tarde fundamentais